E aí galera, sejam bem vindos a mais um vídeo de Resident Evil 4 Vamos continuar hoje ainda mesmo, né, a nossa campanha aqui Apesar que o jogo tá salvo, mas bora lá Não tem nenhum brilho nessas lâmpadas E vamos atravessar aqui Tá, deixa eu já trocar de arma Hum, não tem nadinha pra gente pegar aqui Bora continuar a história então Então, vocês dois estão todos conectados agora, não é isso? Onde está Ashley? Você realmente quer saber? Ela está além daquela porta Mas você vai precisar de três insígnios para abrir O que você vai fazer, Krauser? Tem uma noção e outra noção E deixa eu pensar, você tem a última É só uma Isso praticamente significa que você está em um lixo Parece que você pensou que isso funcionou bastante bem Tá Aí consiste no seguinte Aqui a gente vai brincar de gato e rato com ele, né Ele já vem aqui pra poder bater na gente Bala de magnus que é interessante Bala de magnus que é interessante Deixa eu aproveitar aqui e vamos ver uma coisa Tá vendo que não faz efeito nele Cachorro, cachorro Bem cachorro Tá, agora ele vai fugir por um tempo Vamos descer aqui É muito cachorro esse bichinho Ele pode vir pra uns questionamentos Ai Sem vergonha Cachorro Isso é o que eu estou falando Ele não pega a ganada cega Mas ele pode jogar na giz, né Muito cachorro esse bicho Eu não lembro onde estão as coisas aqui Vamos pegar aqui esse item E vamos embora Aqui Era pra ter um Safado Safado Vou Aqui I Eu só tenho uma. Ah, vou fazer só. Isso é o que eu estou falando. Hum... Bicho safado esse bichinho. Tá. Vamos tirar esses brinquedinhos dele dali. Onde ele está? O que eu não estou vendo? Aqui. Tem que vim cá primeiro. O que você quer fazer? Restornar o seu brinquedo? Para trazer ordem e equilíbrio para esse mundo do nosso. Um psico como você não pode trazer ordem ou equilíbrio. Você realmente não acha que uma mente conservadora pode fazer um novo curso para o mundo? Ah, vamos lá. Ah, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá e combate como um homem. Não estou meleza por essa. Só tentando ter divertido. Vamos lá e combate como um homem. Não estou meleza por essa. o cachorro agora nós temos uma régua dele né para a gente poder fazer esse puzzle aqui vamos empurrar esse item lá para o local dele e causa a inicia aquela alavanquinha que a gente viu lá agora abaixou podemos ir embora e agora puxar essa aqui para abrir essa porta e se eu não me engano agora os brinquedinhos dele estão por aí eu tomei 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 eu não tava nem com a mão no controle e aí E aí E aí Atira, 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 não pega tiro nenhum deles. Sacanagem, sacanagem. E o sangue está indo embora. O que é que você lutou, comrade? Minha passado, eu acho. Abrela. Não dá pra andar pra trás. Vou pegar aqui. É uma erva amarela, é uma erva amarela. Perfeito. Vamos carregar nosso sangue agora pra ficar perto do máximo. E vamos subir aqui. Aqui. Vou pegar esses itens. Tem mulher que ela acabar lá sem ela. Tem mulher que ela acabar lá sem ela. Presta atenção, tá? Duas debaixas, uma outra para ir, Krauser. Vamos ver sobre isso. Descubra o poder. Você perdeu completamente, Krauser. Precisa para a morte, Leon. Ah... tá volta aqui que eu quero usar senha eu usei o outro botão em jogo eu esperava o outro botão atira Leon o Leon não atira tá bom tá tão longe cachorro tá bom tá bom que pena que ele não dá dinheiro não seria legal pegar um dinheirinho da parte vai 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 Tchau, tchau. Vamos aqui finalizar o 5-3 e bora para o 5-4. Aí vocês viram que a gente acabou de sair do Krauser, né? E... Caramba, tenho muita munição. Ai, ainda tenho medo dessa parte. E agora vamos para uma parte bem insana. Então, parece que você matou o Krauser também. Como eu vou retornar minha apreciação? O que você está falando? Eu pensava que ele estava com você. O que você está falando? Você realmente acha que eu confio em um americano? Para te dizer a verdade, eu estava contemplando como pegar ele, mas graças a você, isso não é necessário. Você estava apenas usando ele desde o começo. Oh, eu tenho que lhe dar para você. Você demonstrou bastante bem de promissão por matar o Krauser. Quando sua assimilação com Las Plagas está completa, eu vou ter você serve como meu guarda. Infelizmente, eu vou ter que declinar sua apreciação generosa. Eu tenho atendimentos anteriormente. É, essa foi uma proposta tentadora. Hum, que depois que ele basicamente derrotou o Krauser, né? Ele agora pode ser um guarda-costas bem leal quando as lagas dominarem ele. Aqui temos uma parte bem peculiar que o povo se questionou por tempos. Olha as armas desse povo. Não tem problema. Caramba! Ei, é sobre o tempo. Desculpe, tráfego ruim. Eu te cobrir. Eu te cobrir. Agora é isso que eu chamo de backup. Meu nome é Mike. Você procura para o poder? Você vem ao certo lugar. Tá, vamos começar aqui. Ele basicamente vai matar praticamente todo mundo para a gente. E vamos ver se a gente recupera o máximo de munição possível. Não entra aqui. Ah, não entra. Vamos pegar esse item aqui. Vem munição, por favor. Tá precisando de muita munição. Essa parte aqui é muito rissana. Vamos começar a usar. Tá. Aglomerar. Se vocês não quiserem aglomerar. Vamos juntando as coisas. Eu tenho sempre que derrubar a escada antes de descer. Antes de entrar ali... Não, vamos entrar ali. Cadê o safado? Ali! Ali! Achei! 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 Vamos dar uma olhada aqui, morfimho, amarela, que a gente agora pode guardar pra Edwin. Opa! Cara, voltar pra trás nunca dá certo, né, controle? Você nunca me ajuda. Ah, só tem você. Ah, já acabou a festa. E ele tá se divertindo com placas ali, né? Vamos subir aqui. Ah! Ah! Nada ali. Abre essa porta aqui. Mas antes, deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui não passa, né? Não. Descer lá embaixo não vira. Deixa eu colocar meu rifle aqui. Deixa eu colocar meu rifle aqui. Ah! Oh! Ah! 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 Sacanagem. Sacanagem mesmo. Tá. Vamos fazer assim. Vamos lá naquele cara. Tá. Dessa distância aqui. Dessa distância aqui eu quero ver. Sacanagem é malandro. Agora vamos descer. Ah. Água vermelha. Me dá um sanguinho por favor. Cinco logias. Perfeito. Água verde. Bala de stack. Vamos subir aqui. E entrar por essa porta. Música. 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 Tomei Se eu destruí a casinha, eu já estava, velho. Ah, cachorro, malandro, vamos lá pegar o dinheiro antes que suma, deixa eu voltar aqui só rapidinho. Porque eu vi dinheiro aqui no chão e esse camarada. Tá, ele tá se divertindo muito, viu? Legal, mas vai despedir esse carinha aqui que tá perfeito. Nós estamos necessitando de dinheiro. PMP. Dinheirinho aqui no chão. 4 pontos. Vamos aqui pro outro lado. Valeu de magos perfeito. Vou pegar aqui. E vambora. Legal que ele tá atirando. E... Atirando do que? Vamos entrar aqui. Tchau. 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 Ok, eu conheço um bom barco. Mike! Olha o salazar da safada É o Sadler, Sadler, Sadler Tem vários vídeos que eu tô falando dele errado Ah, me desculpe Leon, me desculpe Leon, o Sadler é você Não tem nada que me desculpe Não me diga que você nunca me desculpe as flores Na essência, é a mesma coisa O que você disse? A vida de insectos não se compara com as vidas humanas Quando você adquiriu esse poder, você também vai entender Eu acho que é outra boa razão de tirar o parásito do meu corpo Eu desejo você sorte É... Vamos pegar algo que disse sobre o Capidão É Mike, valeu Do outro lado Valeu mesmo Mike Fica tranquilo que a tua morte vai ser vingada Por favor, ganha munição Não veio Vamos despedir de Mike Mike é a varese Ele pagará por isso, Mike Fique tranquilo Vamos seguindo E... Adentrando por essa porta Ah, rapaz Bom galera Tá muito bom por até aqui, né? Passamos por essa parte insana Agora... Devemos encontrar um jeito de tirar as las plagas da gente Salvar a Ashley Tirar as las plagas dela também, né? Pegar esse cedre safado e vingar o Mike Obrigado a todo mundo Até a próxima Valeu! Tchau